Bem-vindo ao primeiro vídeo da série de avaliação do Altium Concord Pro. Este vídeo é sobre a conexão do Altium Concord Pro no 365 com o Altium Designer. Copie o URL da guia da página inicial para sua área de transferência. Você também verá o URL do ambiente de avaliação próximo a este vídeo. Abra o Altium Designer, vá até o canto superior direito, clique no ícone de usuário e selecione Custom. Cole a URL copiada em Server Address. Preencha as informações restantes com as credenciais usadas pelo Altium Live. Uma vez que você está conectado ao servidor, você vai ver que no canto superior direito está mostrando o nome do usuário da conta que você acabou de conectar. Há duas maneiras simples de verificar se a sua conexão com o Altium Concord Pro está estabelecida corretamente. Primeiro, vá até File, Open Project e veja a conexão com o servidor abaixo da seção Locations. Segundo, vá até o menu Panels no canto inferior direito e abra o painel Components para ver os componentes hospedados em seu servidor Concord Pro. No próximo vídeo, nós vamos dar uma olhada na atualização e substituição de componentes de um projeto. . Legenda Adriana Zanotto